E aí é assim como se eu coloco aqui para quê pai eu vim falar com você na verdade eu tava aí passando tava indo condomínio já faz um dia eu falei vou lá tentar tombar ele eu passei aqui um dia no dia que tá tendo logo na virada que teve sua festa não teve festa nova corrigir eu tenho uma casa aqui no condomínio Guarujá Acapulco tudo mais e a galera tá rolando revoada revoada do nada galera abriu o olho minha casa lotada de gente então eu não dei festa eu tava confraternizando o meu ano novo daqui a pouco brotou todo mundo então corrija aí mas que tu faz a vida pai seu nome meu nome é Gabriel Estancunas né Gabriel Pereira Estancunas então de sobrenome é lituana aí eu sou atleta da Seleção Brasileira de Karatê desde os meus 12 anos de idade e vivo nesse ramo aí tu faz Karatê e você vive do ramo porque sem patrocínio eu patrocino eu tenho algumas empresas que me patrocina eu sou patrocinado pela Adidas tudo mais e quanto tempo você tá na luta do Karatê faz 16 anos que eu luto Karatê 16 anos 10 anos de Seleção Brasileira desde a base você tem uma missão muito grande sabia porque eu particularmente eu vi eu vejo que o jiu-jitsu tá em alta isso é uma opinião minha posso tá totalmente errado opinião não sou especialista jiu-jitsu em alta UFC em alta mas o Karatê o judô deu uma até o boxe deu uma boxe é em alta Pum pá sim popó tudo mais mas deu uma Pum agora o jiu-jitsu eu não sei como é que eu vou se me contratasse para cuidar do marketing do Karatê possivelmente não sei mas o jiu-jitsu tá caminhando Royce Gracie a família Gracie deu uma um bom lutou é o FC nem se fala agora o Karatê tipo assim não sei o que que você acha que falta pai o Karatê é um esporte amador né o esporte amador hoje no Brasil ele não é bem visto acho que falta visibilidade mesmo aparecer sabe como assim amador explica que eu sou meio ignorante que nem futebol esporte muito profissional só fazer um futebol para jogar agora o Karatê não os caras você ganha se você for um atleta de alto rendimento que nem eu você ganha até que bem mas não é um tá bom você ganha uma luta você ganha dinheiro não aí a gente tem os programas do governo aí tem os patrocínios tem as contratações das cidades que nem luto por Santos Aham aí eu sou da equipe de satélite me pagam para me lutar por eles já tenho a moça na faculdade me formei esse ano e tudo mais então hoje você viu do Karatê do Karatê e o que você acha que falta mas também o que falta assim o Karatê a porta de entrada para outro negócio eu não pretendo ficar só no Karatê fazer um giro e com um FC eu espero mesmo mesmo e aí mano tá e aí rumo o que não é assim não é mas aqui que você tem é chute pegada tá vendo galera cara eu falo mano não sai de casa a lá esse é o seu pai qualquer você ali é sem som sem som sem som e deu um rasteiro no mano já deu uma porrada na cara é não mas aí tem várias pô deixa eu ver se eu acho mais entendeu tio é um trombo mano na rua aí seu vacilão passa e qual que é a mobilidade de um é de Karateca que fala cara tipo chute seu pé vem na minha cara se quiser e aqui mesmo no braço e tá porra viado já tomei na orelha sem ver E aí para mim esse aqui eu também gosto eu já ia cair sem ver irmão e você é louco enquanto título hoje você considerado o que campeão você campeão brasileiro né no mesmo caso sou o atleta titular seleção brasileira título Pan-americano Sul-americano já fiquei a pandemia alterou bastante que a gente ficou sem viajar né sem lutar viaja o mundo inteiro lutando e agora não teve competição nem nada isso aqui eu também gosto ó e você qual de vermelha é recente ou não eita porra na cara passada não passa não tem contato tem tem contato mas é menos aí é menos contato que o que as tem outras duas né mas tem de vez em quando a gente dá uma pancadinha assim ó esse daqui é de pancada é só um minuto para a galera essa é a minha meta marca é um cruzadinho um assunto cruzadinho desse que legal galera então galera nosso Facebook aí eu tô trazendo dando oportunidade para todas as pessoas que tem um dom que tem um trabalho que que querem algum retorno que que você precisa na sua carreira que você acha de visibilidade patrocina esse negócio para poder tá na realidade é uma cascata né galera Karate precisa de visibilidade Brasil em si visibilidade no esporte para os atletas em si ganhar a visibilidade eu tô abrindo minhas portas aí no nosso do nosso Facebook para gente trazer essa visibilidade para o esporte trouxe uma visibilidade para o jiu-jitsu vamos trazer visibilidade agora para o o Gabriel 50 anos 22 é isso como é que achou na rede social Gabriel Pereira Estancunas é meu Facebook e Gabriel Estancunas é meu Instagram tamo junto tamo junto mostrão agora que você aumentou o peito você tem que ficar proporcional shape né tem né vamos perguntar para o tiozão lá ele tem que me ajudar né vamos lá vamos vamos ver se ele consegue responder a dúvida e o tiozão a gente tá com a dúvida aqui pai uma dúvida muito muito cruel é ela que tá com a dúvida o tiozão aumentei o peito sabe e daí eu preciso de saber como é que eu vou ficar proporcional agora entendeu Tipo como assim proporcional porque ela aumentou quantos quantos e-mails você colocou aí 520 é muita coisa aí fica desproporcional shape né Encontramos um trajeto mais rápido por Avenida Marjorie da Silva Prado como que é o tiozão silicone tá ligado a estrutura da pessoa se a pessoa tem uma estrutura óssea mais larga braços maiores silicone engorda ao contrário do que as pessoas pensam o silicone tem que pode ser maior se a estrutura for menor se a pessoa for mais magra então tá para aumentar ainda o silicone tá bom você tá treinando como que tá dois mil e vinte e um aí então tava treinando aí eu parei esses tempos de treinar porque fiz a cirurgia né porque tu resolveu aumentar acho que é legal para o tiozão só essa 500 ml tá pequeno tá grande olha a mulherada nunca tá feliz a Tati fez troca de prótese dela no ano passado já tá querendo trocar de novo o que eu acho e aqui é mato né quadriciclo aqui é mato é cada de 12 13 anos de idade de quadriciclo eu acho que a mulherada nunca tá feliz a Tati mesmo já quer colocar um silicone maior então mas tá aprovado então tá aprovado tá aprovado tá aprovado tá aprovado tá aprovado tá aprovado você aprovou né e esse carro aqui tá aprovado deixa eu ver Tizão pra quem olha aqui ó não sei o traseiro desse carro caraca Tizão mas aí quanto vale um carro desse esse carro preto fica parecendo aqui no carro do Batman quanto vale um carro desse 750 mil mais blindagem YouTube tá fazendo bem que não porque você vai pegar um desse não você tá YouTube tá eu sou empresário tem empresa né galera Pobre de mim YouTube mas hoje a pergunta YouTube te dá mais do que a empresa ou não não tá mais de jeito nenhum nem de perto tá utilizando a moeda viu galera a pergunta do Tiozão tá 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 E 2021 vai botar o shape em mim não vai bom eu espero que você permita eu Vou colocar o shape em você, né? Galera, como foi um vídeo polêmico Que teve 100 mil likes Pra gente motivar Levar a musculação pra outro patamar Levar de toda brincadeira De toda tati lá, silicone pra cá Você viu o cara descer de helicópteros? Olha lá, um pobre chegando Olha o pobre chegando Ele desce e sobe Então 100 mil likes pra motivar a gente aí Toguro, toda vez que você faz Um projeto de colocar o shape Você motiva milhares De pessoas a mudarem de estilo de vida Você traz atletas De fisiculturismo Como você trouxe Gnomo, Ramon Entre outros Então eu acho que você fazer um projeto De colocar o shape tá muito mais Do que só você andar shapeado Tá ligado a você utilizar Todo esse poder que você tem de rede social E de mídia Pra abrir um pouco mais Mais os horizontes do nosso esporte E evoluir o nosso esporte Então tamo junto então 2021 É nóis Você vai fazer as avaliações físicas Deixa eu rapar daqui Eu passei aqui Mas engraçado Acidentalmente É né Acidentalmente Tiozão, tanta rua aqui Eu gosto de andar nessa rua Aí você já deu um beijo Ô, peraí, 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 peraí Preciso da sua ajuda Eu falei, ajuda no quê, Togo? Não, não, ajuda rápida Olha isso Tiozão, vai embora que eu vou te mandar um fuzil Galera, vai no Instagram da Tati E fala Tati, de tantas ruas Por que que o velho Gosta de passar aqui Galera, todo dia Olha lá Olha lá Ele olhou Olha, ele deu uma olhadinha Todo dia, galera Todo santo dia Ele vem Passar de Ei, Togoro Alguém tá precisando de alguma coisa Tati, o que que tá acontecendo? Vai no Instagram da mulher Do Tiozão E pergunta Tati Por que que o Tiozão Tá indo rápido, velho Olha lá Olha isso Meu Deus Galera Deixa o like nesse vídeo 100 mil likes Pra motivar, pra mudar Eu vou Esse início de janeiro Eu ia já meter o shape Mas Tô indo no Nordeste Deixe o estado no Nordeste que você mora Deixe nos comentários Quem vocês querem Que eu vou conhecer a casa Conhecer a história E trazer aqui pra São Paulo A gente tá com essa mansão de conteúdo A gente tá fazendo a sociedade com o vizinho Opa Ele gravou o Zaniel lá E a gente tá Mano, vai até aumentar a casa A nossa casa é essa Doze vai aumentar Novidades Mas pra isso a gente precisa de pessoas Que querem trabalhar Que querem meter macho Deixe nos comentários Os influenciadores do Nordeste Que vocês queiram Que o Toguro tragam pra São Paulo Enche o saco deles também Você que é nordestino Você que curte humor Você que curte musculação Tamo junto